Olá, muito boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Nos primeiros dias de 2018, 10 agências dos Correios são assaltadas e o sindicato ameaça greve. Na segunda reportagem especial sobre os efeitos da paralisação da PM, que completam o ano amanhã, você vai ver como a população enfrenta o medo da violência. Banco de Leite do Hospital Infantil de Vila Velha pede ajuda. O estoque só dá pra mais 20 dias. Anchieta faz os últimos preparativos para o carnaval, de olho nos turistas. E na esquina da Record News, hoje, em ritmo de pop rock, a gente recebe Luiz Massa. E procurando coisas novas na cidade. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta sexta-feira. Bom, as agências dos Correios aqui no Espírito Santo se tornaram um dos principais alvos dos bandidos. Só nos primeiros dias de 2018, já foram 10 assaltos. A categoria promete cruzar os braços se a segurança nas agências não for reforçada. Só nos primeiros dias de janeiro, foram 10 assaltos a agências dos Correios aqui no Espírito Santo. No período de um ano, esse número chega a 74. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos do Estado, O motivo para tantos assaltos é a falta de segurança nas agências. A gente entende que o fator crise, ele colabora bastante com o aumento da criminalidade. Mas a facilidade que é assaltar uma agência de Correio, na exposição, e o Correio aceita submeter tanto seu trabalhador quanto cliente, colabora bastante com isso. 45 assaltos aconteceram no interior do Espírito Santo. 29 em agências que ficam nas cidades que compõem a Grande Vitória. Só esta agência de Vila Velha já foi alvo dos bandidos? Cinco vezes. Este senhor, que não quis se identificar, estava dentro da agência quando um dos assaltos aconteceu. Quando eu cheguei, que eu virei, entrei, eles entraram. Aí que eu virei, falaram, ó, um assalto. Todo mundo quietinho, ninguém se mete, celular aqui dentro das caixinhas. Aí eu fui tomando o celular, mas eu não entreguei o meu não. O meu eu botei num canto, fiquei em pé, não sentei. Fiquei quietinho no meu canto, só de cabeça baixa, que aí me mandaram abaixar a cabeça, né? Ele conta que depois do assalto, tem medo e evita ir à agência. Primeiramente, os corredos têm que ter segurança. É um órgão federal, entendeu? Então, acharia que tinha que ter segurança. Que é bom para eles e é bom para a gente também, entendeu? Tanto como os clientes, né? Quem entra, já entra assustado. Aí eu chego lá dentro e fico... Tem uns que nem veem mais aí por causa disso. Medo, aliás, é uma palavra comum para quem depende dos serviços da agência em Vila Velha. A sensação é de insegurança, né? De insegurança, né? É, com certeza. Aí vem, pelo menos faz o que tem que fazer e já vai embora. É, com certeza. Para não correr o risco de ser assaltado, né? Eu acho que o policiamento mais nas proximidades, acho que é um bom início. Em nota, os Correios afirmou que nos últimos 15 dias, 5 agências tiveram segurança reforçada com agentes armados. E até o final da primeira quinzena de março, outras agências que estão no mapa de risco receberão reforço. O presidente do sindicato da categoria afirma que essa segurança não está acontecendo e que a categoria pode parar. Essa implantação de seguranças imediatas e essa projeção de aplicação de mais segurança, isso acabou sendo um reflexo de uma ameaça de greve dos trabalhadores no dia 10 de janeiro. A empresa se comprometeu, mas não cumpriu, né? Tanto que a gente, depois desse período, volta a ter alguns assaltos, né? A coisa só não é pior, porque a gente tem visto aí um esforço tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil e da Polícia Militar em combater essas ações. Mas, durante a semana passada, a gente fez a cobrança do Correio porque não cumpriram o primeiro prazo e a gente conseguiu chegar ali numa via de mediação em que eles pediram a ampliação de mais alguns dias do prazo para poder fazer a implantação. Caso não haja o cumprimento do Correio desse acordo, no dia 6, agora os trabalhadores de agência param. A Coordenadoria de Comunicação dos Correios disse em nota que a área de segurança da empresa traçou um mapa de risco das unidades de atendimento. De acordo com esse mapa, nos últimos 15 dias, algumas agências tiveram sua segurança reforçada com agentes armados. No decorrer do mês de fevereiro e até o fim da primeira quinzena de março, outras agências que estão nesse mapa também receberão reforço na segurança. Bom, com o período de férias e carnaval, as doações no banco de leite do Hospital Infantil de Vila Velha caem bastante. O que existe hoje em estoque garante apenas a alimentação dos bebês prematuros por mais 20 dias. Toda terça-feira, a rotina da Genilz é assim. Ela sai do banco de leite do Hospital Infantil em Vila Velha com uma missão. Recolher as doações de leite materno para bebês recém-nascidos da maternidade. Além de coletar as doações, ela também dá orientações às mães que se propõem a doar. Você tem que colocar touca, máscara, você tem que não pode ter, o ambiente não pode ter odor, porque o leite ele absorve muito esse odor. Então ela vai num lugar tranquilo, onde não tem odor e ela faz a coleta manual. O Pedro Henrique tinha dificuldades para pegar o peito e com a ajuda da Genilza, a Romila conseguiu que ele passasse a mamar melhor. Daí em diante, ela passou a retirar o leite excedente para doação. Só da gente estar amamentando e sabendo que a gente pode fazer uma doação para a criança que precisa, é muito prazeroso de fazer isso. O leite que a Genilza recolhe vem para o banco de leite do Hospital Infantil de Vila Velha. Aqui, ele é pasteurizado para eliminar as impurezas e são feitos testes para identificar doenças. Estando tudo certo, o leite já pode ser dado aos bebês, como o João Carlos, que nasceu prematuro. A mãe dele não tinha leite suficiente. Através das doações, ele se recuperou e hoje recebeu alta. A Priscila reconhece a importância das doações. Ele tomava leite pela sonda, fez muito bem, evita infecção, ajuda no crescimento, né? Eu gostei, se toda mãe que pudesse vir doar, né? O Joaquim vai completar o mês. E como a Júlia está produzindo bastante leite, ela também se tornou doadora. Eu vi que eu estava com excesso de leite, eu resolvi doar. Tornar uma doadora, dando para o meu filho e ajudando os prematuros. Que até os seis meses, né, a gente sabe que é exclusivo leite materno. Mesmo com toda essa solidariedade, a situação do banco de leite do Hospital Infantil de Vila Velha é preocupante. Os estoques estão com apenas 25% da capacidade de armazenamento ocupada. Dos quatro freezers, onde ficam armazenadas as doações, apenas um está cheio. A gente tem uma média de 20 litros no estoque, com gasto de 1 a 2 litros por dia. Significa que vai dar 10, 20 dias. E esse período, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente tem baixa de doadores. Muitas pessoas viajam. Então a gente solicita as mães que estão em casa, que tenham excedente de leite, que entrem em contato com o banco de leite para nós pegarmos esse leite. A médica lembra dos benefícios da amamentação exclusiva até os seis meses do bebê. E reforça a importância da doação. O leite materno é o melhor alimento para todos os bebês, já mais sabido da prevenção de infecção, das alergias, o melhor desenvolvimento neuromotor, pelo tipo de gordura que tem no leite. Inúmeras vantagens, que íamos ficar aqui falando horas das vantagens do leite materno para um bebê que nasce a termo. Para os prematuros, que têm mais doenças infecciosas, que às vezes atrasam um pouco o desenvolvimento, é mais importante ainda esse alimento. Então, se para as crianças que nascem maduras é importante, para os prematuros, mais ainda. Por isso que a gente sempre prioriza oferecer o leite materno para os bebês. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta sexta-feira para a gente. Oi Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. Uma servidora de 31 anos foi presa hoje por suspeita de desvio de mais de 2 milhões de reais de recursos públicos da Central de Abastecimento do Espírito Santo, a CEASA, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. A prisão faz parte da Operação Arlequina e foi feita por policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção. E ainda segundo o Nuroc, a servidora cometeu os crimes de peculato, que é o desvio de recurso público, de inserção de dados falsos no sistema, de prevaricação, quando o funcionário público retarda os ofícios, de falsificação de documento público e lavagem de dinheiro. A servidora está afastada e presa temporariamente por cinco dias. E bom, um homem de 31 anos foi linchado após matar um estudante de 25 anos em uma briga que aconteceu dentro de um lava-jato que funciona à noite como um bar em Muquiçaba, Guarapari. A confusão aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo testemunhas, Edmilson da Luz foi espancado até a morte por aproximadamente oito amigos de Leandro Vieira, que teria sido morto por Edmilson a facadas e ainda não há informações sobre o que motivou a briga. Edmilson morreu quando o SAMU chegou ao lava-jato. Leandro foi socorrido até um PA da região e morreu durante o socorro. A polícia civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes contra a Vida de Guarapari. Bom, e um macaco encontrado morto em dezembro do ano passado em Rio Novo do Sul estava com o vírus da febre amarela. A confirmação após o resultado de exames laboratoriais é da Secretaria Municipal de Saúde. E uma campanha para imunizar a população que ainda não se vacinou será realizada no município. Bom, e a linha verde, a faixa exclusiva para os ônibus na Avenida Dante Michelini, em Vitória, estará em funcionamento a partir desse mês de fevereiro. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, nos primeiros 30 dias não serão aplicadas multas para os motoristas que ultrapassarem a faixa. Passado o primeiro mês, o automóvel que transitar nela estará cometendo infração de trânsito média com multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Adriana. Obrigada, Carol. A seguir, a segunda reportagem especial sobre os efeitos da greve da PM que completam o ano amanhã. Não sai daí, o link Espírito Santo volta já. Tchau. 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 Outra loja que fica ao lado não abriu durante a paralisação e o resultado não poderia ser outro além de prejuízo. Todo mundo muito apreensivo com a situação, a gente via acontecer as coisas ao vivo da nossa frente, então não tinha como abrir. E o prejuízo foi grande, praticamente nós perdemos um mês de serviço por conta da greve. O Genécio é proprietário deste bar na Rua 7, no centro de Vitória, há dois anos. E para manter o bar funcionando durante a greve, teve que contratar seguranças particulares. Quando nós contratamos segurança, começamos a dividir o segurança, aí as lojas começaram a abrir de novo. Aí o centro começou a fluir novamente. Não foi 100%. As lojas da 7 não abriam 100%. Mas segundo o proprietário, mesmo abrindo durante a paralisação, o prejuízo foi grande. O cliente que a gente tinha, ele caiu para 30%, talvez até menos. Em certos momentos, em certas horas do dia, a rua ficava completamente limpa, mesmo com as lojas voltando a funcionar. Gerou insegurança, gerou prejuízo financeiro, mas gerou prejuízo emocional, cara. O funcionário vinha trabalhar, a gente às vezes acabava tendo que levar em casa. Esses são alguns relatos e exemplos de como a paralisação da PM afetou a economia do Estado. Durante a greve, a Federação do Comércio estima um prejuízo de mais de 300 milhões de reais. Quando a gente avalia os nossos últimos 12 meses, o fevereiro está no meio, a gente olha uma depressão nas nossas atividades enormes. Ou seja, foi o mês perdido, que ao longo do ano, um mês representa muito. Representa muito em faturamento, representa muito em empregos, representa muito na arrecadação do próprio Estado. Isso não se recupera muito. O comércio buscou na sua dinâmica, se articulou com promoções, com eventos, para daí tentar manter as suas contas em dias, repactuou dívida. Passados 12 meses, o impacto da greve na economia permaneceu. Mas agora, em 2018, já demonstra sinais de recuperação. Felizmente, os meses passando, a gente foi se recompondo na medida do possível. E hoje nós estamos bem distanciados disso, vivendo um novo momento. Felizmente, tivemos aí no nosso varejo já uma pequena recuperação no quarto trimestre. Fizemos um dezembro bom, tivemos um janeiro aqui muito fortalecido pelo turismo do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo hoje, diferente daquele momento, está com uma visibilidade muito positiva. E isso é bom para todo o ambiente dos negócios, da economia e das pessoas e da família. Agora vamos saber da Emanuela Teixeira o que é notícia hoje lá no nosso portal R-Sim. Oi, Manu, boa noite para você. Boa noite, Adriana. A gente começa falando de qualificação profissional. Na próxima segunda-feira, começam as inscrições para os cursos de gastronomia do programa Cozinha Capixaba do Governo do Estado. Os municípios de São Mateus e Conceição da Barra serão os primeiros contemplados nessa fase. O objetivo é oferecer a capacitação para desenvolver a gastronomia regional e incentivar o turismo, gerando emprego e renda. As aulas acontecerão na Cozinha Móvel do Senac. As inscrições gratuitas poderão ser feitas das 8 da manhã às 5 da tarde. Os detalhes você confere lá no portal R-Sim. Bem, e agora a gente fala de carnaval porque os desfiles das escolas de samba em Vitória começam hoje e os foliões que vão acompanhar de perto as apresentações devem ficar atentos às regras do sambão do povo. Uma delas é a proibição de garrafas de vidro no local. Quem quiser se hidratar só poderá levar até duas garrafas de água de plástico contendo até 500 ml. Os lanches deverão ser levados embalados em recipientes descartáveis. E nas arquibancadas não será permitido o acesso com caixas térmicas, aquelas usadas para manter as bebidas geladinhas. E as crianças só poderão entrar no sambão com pulseiras de identificação. No portal R-Sim você confere um guia completo que a gente preparou sobre o que pode e o que não pode para você curtir o melhor do carnaval de Vitória. Adriana. Obrigada, Manu. Bom, amanhã é dia do programa Nó de Gravata e o apresentador Gabriel Gomes mostra para a gente quais são os destaques do programa desse sábado. Diz aí, Gabriel. Olá, boa noite, Link. Estou passando aqui para lembrar você que amanhã é sábado, hein? E é dia de quê? É dia de Nó de Gravata, isso mesmo. E nessa edição você confere a cobertura especial da primeira confraria Nó de Gravata, que aconteceu na Casa da Porta Amarela, na Ilha do Boi, um encontro que reuniu 35 empresários capixabas. Você vai perder? Perde não. Eu espero você amanhã, hein? Sábado, uma da tarde, aqui na Record News. Até lá. Só lembrando, o programa Nó de Gravata vai ao ar neste sábado a partir de uma da tarde. E a gente agora vai para mais um rápido intervalo e na volta tem a esquina da Record News com muito pop e rock. Então não sai daí. Link Espírito Santo sempre ligado em você. E aí Sexta-feira, como você já sabe, é dia de música aqui no nosso link. É dia de esquina da Record News. E hoje a gente vai de pop e rock. A Carol Monteiro recebe o cantor Luiz Massa. Ela vai ao encontro da noite Querendo ser feliz demais Procurando coisas novas na cidade Sobre arco, sobre papo, sobre a vida Soube que ela para e repara que dispara a palavra mais cara Ela vem do suave ao meu encontro Pra me deixar no ponto é só usar o tudo sem minha matriz Como se nada fosse Se nada do que foi, será Tudo do que é, deixará de ser Se não foi e não é, vai ser Se não é e nem vai ser, já foi Se não é e nem vai ser, já foi Ela vai ao encontro da noite Querendo ser feliz demais E procurando coisas novas na cidade Sobre arco, sobre papo, sobre a vida Soube que ela para e repara que dispara a palavra mais cara Ela vem do suave ao meu encontro Pra me deixar no ponto é só usar o tudo sem minha matriz Como se nada fosse Se nada do que foi, será Tudo do que é, deixará de ser Se não foi e não é, vai ser Se não é e nem vai ser, já foi Se não foi e não é, vai ser Se não é e nem vai ser, já foi Olá Adriana, muito boa noite Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo Mais uma esquina da Record News já no ar Hoje recebendo o MPB do Luiz Massa Seja bem-vindo Luiz Muito obrigado Começar com música uma sexta-feira, nada melhor, né? Demais, sexta-feira, perfeito Maravilha, seja bem-vindo primeiro Obrigada pela presença Eu que agradeço Conta pra gente quanto tempo de carreira A gente estava falando em off aqui Meu Deus do céu, já é um longo caminho na estrada aí, né? Comecei novo, né? Comecei novo a fazer música Mas profissionalmente mesmo Acho que tem uns 16 anos assim Que eu estou fazendo Só 16 anos Mas vem cá, tem histórico familiar, né? Que eu estou sabendo que isso vem de pai pra filho Tem, tem, papai sempre A família toda, na realidade Sempre gostou muito de música Nas festas e tal E meu pai, como tocava violão Eu já fui pegando aquela coisa dele ali Autodidata mesmo, né? Autodidata Aí eu fui procurando Ele foi me ensinando um pouco E eu fui aprendendo as coisas também Com os amigos, na rua Na época tinha muita coisa, muito luau Essas coisas rolavam muito na época Como é que está o mercado hoje do MPB? Porque a gente sabe que o sertanejo invadiu o mercado Assim, invadiu de sapato, né? Verdade Está bem complicado agora, né? Mas eu tenho esperança, né? Gravando o meu CD Eu tenho esperança de Que volte O MPB volte a estar nas mídias aí, né? Na rádio Inclusive o ano de 2017 foi muito bom pra você Teve gravação de CD Teve composições incríveis pra você também, né? Sem dúvida Sem dúvida Eu terminei Consegui terminar meu CD Depois de dois anos fazendo meu CD Trabalhando, pô, legal Em cima das músicas E graças a Deus Consegui terminar O CD em 2017 E provavelmente esse ano Eu faço o lançamento Vai ter lançamento esse ano Mas já está disponível Nas plataformas digitais Sim Pra quem quiser curtir Tem lá Luiz Massa No Spotify Dá pra procurar Agora, Luiz Conta pra gente isso Realmente o mundo Tá muito tecnológico mesmo, né? Tá Lançamento digital já está disponível Pro artista Isso está fazendo muita diferença? Não, com certeza As mídias sociais As mídias digitais sociais É a melhor coisa que existe pro artista Independente agora, né? Porque você pode fazer várias coisas Várias propagandas Em cima do seu Facebook Em cima do Spotify Em cima de várias outras É uma visibilidade a mais pro artista, né? Com certeza, absoluta Bom, e o Luiz também É muito conhecido Porque ele tem um carinho especial Pelo Rapa, não é, Luiz? Sim A galera gosta de te ouvir Canta do Rapa Sem dúvida Pô, a turma adora Adora quando toca o Rapa Eu sempre toco uma sequência Bem grande do Rapa E graças a Deus Sempre agrada Foi uma pena essa despedida, né? Verdade, verdade Agora mandava a senhora Essa despedida foi uma pena Mas, ó A gente não vai perder Essa oportunidade De pedir pro Luiz Fazer o cover do Rapa aqui Claro, na hora Vamos lá Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim É Se você não aceita Você me te respeita Resolveu seguir Atrás Cara e coragem Só que você está Em desvantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Eu te mostro um trecho Uma passagem De um livro antigo Pra te provar E gostar Que a vida é linda Pura, sofrida Carente Em qualquer continente Mais boa de se viver Em qualquer lugar Volte a brilhar Volte a brilhar Um vinho, um pão E uma reza Uma lua Ou o sol Sua vida Portas abertas Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar Pra relaxar Pra relaxar Eu vou pedir Pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim E é uma frase espetacular Do Falcão Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Vale pra música também Com certeza Perfeito Vale com certeza mesmo Infelizmente nosso tempinho Aqui é curto Luiz Eu gostaria de agradecer Imensamente A sua vinda aqui com a gente Eu agradeço Quando tiver novidades No meio do MPB Também pode trazer Aqui pro esquina Da Record News Maravilha Tá bom? Bom, a gente encerra Mais um esquina E eu vou pedir Claro pro Luiz Encerrar com mais música Com uma do CD É, vou fazer retratos Que é a música Que dá nome ao CD E espero que todos Tenham gostado Maravilha Obrigado pelo convite A gente que agradece A gente volta aí no estúdio A gente encerra mais um Record News Até semana que vem Então um excelente final de semana E vamos com música O que aconteceu Quando o sol se for As nuvens brancas Ficaram negras São lágrimas caindo Da face de um amor Que transforma a dor da perda Mas o sol Vai brilhar outra vez Revendo tudo aquilo Que você já fez E vai lembrar A gente vai agora Para mais um rápido intervalo E na volta tem as notícias De todas as regiões do estado Então não sai daí Blinque Espírito Santo Sempre ligado em você E aí Música De volta com o nosso link, agora a gente faz um giro pelo estado com outras notícias desta sexta-feira. O carnaval está chegando e Anchieta já se prepara para receber os foliões que vierem para a cidade. Com shows em quatro balneários, a programação já está pronta e promete agitar todos os dias de carnaval. O carnaval de Anchieta é famoso por ter uma programação voltada para as famílias. Quatro balneários recebem shows, marchinhas de carnaval e à noite, atração com as melhores bandas da região. Nós viemos até o Centro Cultural, onde funciona a sede da Secretaria de Turismo, conversar com o secretário e saber como estão os preparativos para esta festa que mais uma vez promete surpreender a todos que vierem passar o carnaval aqui na cidade de São José de Anchieta. Estamos organizando vários eventos no município, nos Balneários de Ubu, Castelianos, Anchieta Sede e Iriri. Também estamos cuidando da segurança das famílias do município, através de uma articulação com a Guarda Municipal de Anchieta e a Polícia Militar. As questões também de atendimento à saúde, teremos ambulâncias, a Iriri, um PA, vai ficar 24 horas também funcionando lá. O nosso PA, o nosso pronto-socorro do município, à disposição dos foliões. Enfim, priorizando a integridade física das famílias de Anchieta e os nossos queridos visitantes. Na programação, shows para todos os gostos. Teremos blocos de carnaval, marchinhas, teremos também bandas, palco, enfim. O carnaval de Anchieta vai ser o carnaval mais familiar do estado do Espírito Santo e muito animado. Quem aproveitou para convidar a todos para curtir o carnaval em Anchieta foi o prefeito da cidade. Queremos convidar você para curtir, para vir passar o carnaval, curtir o carnaval aqui em Anchieta. Temos uma programação repleta, bem variada, nos quatro cantos do município, nos balneários. Uma programação dentro da nossa realidade, mas com ambiente familiar. Eu tenho certeza que você vai curtir, vai se apaixonar por esse município, conhecer as belezas que o município de Anchieta tem. Olá, boa noite para você que nos acompanha no Link Espírito Santo. O Instituto Federal do Espírito Santo IFES Campus aqui de Colatina abriu inscrições para a pós-graduação em conectividade e tecnologias da informação em nível de especialização. Confira mais detalhes nessa reportagem de Tainara Lebarque. O Instituto Federal do Espírito Santo IFES Campus Colatina abriu inscrições para a pós-graduação. O curso é na área de TI, tecnologia da informação, e ao todo são 32 vagas. Após a graduação Lato Senso em conectividade e tecnologia da informação, a gente foca em novas tendências no desenvolvimento de sistemas de informação. O foco inicial é no desenvolvimento de sistemas que utilizem sensores para perceber o ambiente e capturar dados sobre esse ambiente, por exemplo, temperatura, umidade, movimento. E também, uma vez que esses dados estão capturados, como armazenar esses dados, como utilizar esses dados na tomada de decisão, como disponibilizar esse dado através de sistemas web, sistemas de dispositivos móveis. E uma vez que esses sistemas estão todos desenvolvidos, como alinhar esses sistemas no contexto da organização para a qual ele foi desenvolvido. Então, acaba que é um curso que busca atender a diversos perfis de interesse, partindo desde a parte de rede de computadores, de infraestrutura, até a parte de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de sistemas móveis, e também a parte mais gerencial de alinhamento dessas tecnologias no contexto organizacional. O curso é totalmente gratuito. Apenas para se inscrever, o candidato irá desembolsar a quantia de 68 reais. As inscrições são online e podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro. Para fazer a inscrição, basta ir no site do IFES, ifes.edu.br, aí lá vai ter o linkzinho, quero ser aluno do IFES, vai clicar no link e achar o processo seletivo número 6 de 2018. Está lá identificado, com o processo seletivo número 6 de 2018, pós-graduação, Lato Senso em Conectividade e Tecnologia da Informação. Os candidatos vão passar por um processo seletivo que consiste em uma prova objetiva de 30 questões e a elaboração de uma redação. Esse processo seletivo acontece no dia 4 de março e o resultado final será divulgado no dia 13. Já as aulas começam no dia 23 do mesmo mês. Lembrando que os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro por meio do formulário online no site do IFES. Essas são as informações aqui de Colatina. De imediato agora, vamos ao município de Linhares. O Rio Bananal, no nosso município vizinho, aqui no norte do estado, está com nível bastante elevado e já deixa em alerta a defesa civil do município. O Rio Bananal, no nosso município vizinho, aqui do norte do estado, está com nível bastante elevado por causa das chuvas e já deixa em alerta a defesa civil do município. Nas imagens enviadas pelo nosso colega Alexandre Cruz, é possível ter uma ideia da situação. Bom, enquanto algumas pessoas aproveitam a cheia para uma pescaria, autoridades estão preocupadas e se mobilizam para evitar o que aconteceu em dezembro de 2013, quando uma das maiores enchentes da história desalojou dezenas de famílias e causou muitos prejuízos ao comércio e à agricultura de Rio Bananal. Na época, casas e lojas ficaram submersas depois que o Rio subiu vários metros. Por enquanto, segundo a prefeitura, a situação sob controle é de apenas alerta, mas a preocupação continua. Bom, e depois de ser premiada na Europa, a cachaça Princesa Isabel, produzida em Linhares, foi eleita a melhor do Brasil no concurso que avaliou a qualidade das 50 melhores do país. Produzida na região de Desengano, interior de Linhares, a cachaça Princesa Isabel já havia ficado entre as melhores do mundo no concurso realizado em Bruxelas, na Bélgica, além de ser premiada também na Alemanha e Inglaterra. Ela é armazenada em barris de carvalho, jaqueira e jequitibá e produzida nas linhas dourada e branca. E foi exatamente o aroma da branquinha que conquistou o paladar dos avaliadores do terceiro ranking da Cúpula da Cachaça, realizado em São Paulo. O resultado do concurso foi destaque em matéria do jornal Estado de São Paulo. A Princesa Isabel recebeu nota 82,7, sendo avaliada como o excelente exemplo de branca complexa, com aroma herbáceo e frutado. Para o empresário que produz a Princesa Isabel, o resultado é fruto de muita dedicação. Muito feliz, porque é resultado, primeiro, de um trabalho muito sério, dedicado, obedecendo as boas práticas, tudo dentro da legalidade, né, tudo dentro da legalidade. E, principalmente, obedecendo padrões de produções técnicas e científicas corretas. Porque as pessoas falam assim, ah, é cachaça. Mas a cachaça é um alimento, é um produto que, como qualquer alimento de qualidade, precisa de boas práticas produtivas, precisa de estruturas para se produzir com muita qualidade, precisa de matéria-prima, de primeiríssima linha, muito bem produzida, senão você não produz uma cachaça dentro de padrões com respeito e admiração internacional. Meses antes dessa premiação, o Coquetel foi realizado para apresentar o produto a empresários capixabas. É um produto que foi premiado em Bruxelas, está levando o nome da nossa cidade, do Estado do Espírito Santo. Acho que só vem a ganhar todo mundo, o município, o empresário, entendeu? A economia do mercado, então acho que é maravilhoso o curso. É muito bom estar aqui hoje em um evento onde temos um produto linharense sendo destaque internacional. E a gente tem que prestigiar, tem que prestigiar. É um produto que a gente está sentindo que tem o agrado popular e conquistou o mundo. Isso é importante. Pois é, motivo de orgulho para nós capixabas esta conquista, né? Só lembrando que o cacau, também produzido aqui em Linhares no ano passado, ficou entre os melhores do mundo no Salão do Chocolate de Paris. Que orgulho para nós, né? Para o nosso agronegócio capixaba. Por hoje é só. Agora seguimos para São Mateus com mais destaques da região. Olá pessoal, boa noite a todos. Uma reunião foi realizada hoje aqui em São Mateus para discussão em torno da segurança no período de carnaval deste ano no Balneário de Guriri. No encontro realizado na sede do Ministério Público, vários assuntos foram tratados em torno dos festejos que começam na próxima semana. Hoje nós tivemos uma reunião junto com outras entidades públicas, Ministério Público, com a Prefeitura. E esboçamos um esqueleto do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, onde cada ente público vai ter uma responsabilidade sobre um ato, sobre o que fazer no período do carnaval. Nós traçamos como serão esses dias do carnaval e provavelmente nos próximos dias esse TAC será publicado e estará já à disposição de todos. Segundo o Tenente, a situação envolvendo o Trio Elétrico foi bastante discutida. E a principal dúvida é se as carretas de som irão circular pelas ruas do Balneário Matense ou se ficarão paradas. A princípio, a Prefeitura nos apresentou que o Trio irá atuar nos finais de semana, alguns dias à noite, nos finais de semana de 15 às 3 da manhã. Nós iremos, claro, realocar nosso policiamento para esse horário, para tentar proporcionar uma melhor festividade para todo o Fulião que for para aquela localidade. A gente vai olhar qual é a dinâmica que a Prefeitura vai traçar e nós vamos traçar nossa rota de planejamento. Nós vamos ter força tática e cavalaria e nós utilizaremos esse tipo de policiamento para acompanhar o Trio em seu movimento. A Polícia Militar aproveitou para alertar aqueles que deixam em suas casas para curtir a festa. Deu dicas ainda para os foliões e motoristas. Infelizmente, nem todos que vão curtir essas festividades têm um bom caráter. Então a gente pede primeiramente bom senso de todos que irão curtir. Quando forem sair de casa, verificar se todas as portas e janelas estão trancadas. A gente recebe muita demanda de pessoas que deixaram uma porta, uma janela aberta. Infelizmente, quando vão retornar à sua residência, tiveram algum pertence furtado. E as pessoas que estarão aos locais que levem aquilo que de fato irão utilizar. Documentos para identificação, seus bens que são necessários estarem portando. E também, claro, muita atenção a todos que estão ao nosso redor. O trânsito. O trânsito nós iremos continuar fiscalizando, sobretudo a situação de embriaguez ao volante. Nós iremos continuar fazendo blitz, sobretudo naquela região da ponte, para inibir as pessoas que ingerem bebida alcoólica e acabam dirigindo. Sobre o trio em movimento, a intenção é que a folia se restrinja no período noturno na Avenida Oceano Atlântico, Avenida Beira Mar. Na Avenida de Chegada de Guriri, o trio só deve circular durante o dia até às 18 horas. Olá, o Link hoje vai falar sobre meio ambiente. Para você que tem em casa eletroeletrônicos que você não utiliza mais e está com defeito, a partir de segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, os moradores de Cachoeiro de Itapirim já têm aonde depositar e como descartar todo esse equipamento. Mas para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui Mário Lousada, ele que é secretário de Meio Ambiente do município. Secretário, conta para a gente por que dessa ação. Olha, a demanda para coleta de lixo eletrônico na cidade é grande e nós fazemos através de um 5,6. Só que aumentou tanto e que nós decidimos a fazer esse mutirão de coleta aqui na Praça de Rio de Janeiro Monteiro e pensamos depois em colocar alguns pontos fixos na cidade para coletarmos todo esse resíduo e deixarmos de contaminar o meio ambiente, já que o descarte era feito em qualquer lugar, era feito de maneira irregular. Bom, quais os tipos de equipamento que não serão aceitos nesses dias? Lâmpadas e pilhas. Esses dois não serão aceitos. Agora os outros, como você já bem disse, DVD, CD, televisão, computador, notebook, ferro elétrico, som antigo, pode vir todos que serão todos muito bem-vindos. Secretário, qual é o destino desse equipamento recolhido aqui no centro da cidade? Nós vamos destinar para uma empresa devidamente licenciada, apta a fazer reciclagem de produto eletrônico. Então ela será destinada para uma empresa regular para que não cause contaminação no meio ambiente. Bom, então olha só, você que tem aí seu equipamento, seu eletroeletrônico, quer descartar, não sabe o que fazer? A partir de segunda-feira, 8 horas da manhã, quantos dias esse local vai estar aqui aberto para que o pessoal venha depositar o seu lixo eletrônico? Ficaremos aqui de segunda a sexta da próxima semana, de 8 da manhã às 5 da tarde. E qual que é a expectativa, secretário? 30 a 40 toneladas. Pois é, então agora você já tem um ponto certo onde descartar esse lixo eletrônico. Secretário, queria agradecer a sua presença no Link Espírito Santo. E de Cachoeiro de Itapirim, nós voltamos à vitória. Este ano, a Record News não vai transmitir o Carnaval de Vitória, como fizemos em 2016 e 2017. Mas nem por isso deixaremos de levar a você, nosso telespectador, os melhores momentos dessa festa, uma das mais importantes para o nosso estado e que representa a alegria do povo capixaba. Nossas equipes de TV e também do portal RSIM estarão no Sambão do Povo, hoje e amanhã. Registraremos com a mesma qualidade de sempre que você já conhece os desfiles. E na segunda-feira, você confere reportagens especiais sobre esta festa linda que é o Carnaval de Vitória. Porque o nosso compromisso é com o nosso estado, é com a nossa capital e principalmente com você, que nos acompanha diariamente de todas as regiões. Para quem vai ao Sambão do Povo, um ótimo Carnaval. E para todos vocês, uma ótima noite, um excelente final de semana. Record News, informação para você crescer. Legenda Adriana Zanotto